Pica de 4 na posição, pica de 4 na posição, pica de 4 na posição É assim mulher, joga, 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 joga que eu quero ver, vai, vai, vai Joga R. Euagerê, jogue essa xereca L dette Jogue essa cheira é caligerinho, vai passar Jogue essa cheira é caligerinho, vai passar L.D. vai passar, vai passar Jogue essa cheira é caligerinho, vai passar L.D. vai passar, vai passar Jogue essa cheira é caligerinho, vai passar Pica de 4 na posição Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga assim mulher, joga, joga, joga que eu quero ver Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Ligeirinho, vai passar, vai passar LD, vai passar, vai passar Ligeirinho, vai passar, vai passar LD, vai passar, vai passar Ligeirinho, vai passar Vai passar